Insistir 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 Reforma 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 Olavo 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 Lixo 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 Permitires 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 Admirar 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 Exigem Exigem, 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 adicionar, 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 adicionar. Solo, 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 solo. Universo, 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 universo. Universo, insistir, insistir. Reforma, reforma. Olavo, olavo. Lixo. Lixo. Permitir. 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 Adicionar. Solo. Solo. Universo. Universo. Guia. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Todo. 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 Engenheiro. Engenheiro. Gramática. Gramática. ião ambiente. Cesar Pilosos 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 Ganho 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 Juventude 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 Deslizar 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 Opinião 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 Guia 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Todo 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 Gramática 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 Casar 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 Pilosos 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 Ganho 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 Juventude 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 Deslizar 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 Opinião 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 Ate T Lidar 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 Horror História 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 Concha 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 Pumão 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Rabo 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 Cronograma 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 Projeto 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 Até Até Lidares Lidares Horror 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 História 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 Concha Concha Pumão Cronograma Pumão Cronograma 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 Projeto Projeto Barbeiro 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 Acordado 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 Adolescente 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 Pacotes 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 Diário 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 Desafio 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 Ceremonia 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 Taxa 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 Einde 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 Robaar Roubar 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 Berbeiro 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 Acordado 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 Adolescente Adolescente Pacotes 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 Diário 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 Desafio 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 Ceremonia 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 Taxa 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 Ainda 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 Roubar 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 Cultura 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 Dívida 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 Carregar 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 Causa 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 Tosse 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 Juiz 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 Trilho 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 Negrau 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 Reclamar 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 Peso 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 Cultura Cultura Dívida 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 Carregar Carregar Causa Causa Tosse 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 Juiz 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 Trilho 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 Negrau 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 Pelo Reclamar 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 Peso Peso Aparecer 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 Sincere 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 Justo 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 Slitário 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 Culpa 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 Seir 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 Sofra 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 Claro 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 Empregar 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 Vliberar 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 Aparecer Aparecer Sincero Justo Justo Solitário Solitário Culpa Culpa Sair Sofra Sofra Claro Claro Empregar 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 Surpresa Dinheiro 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 Tertaruga 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 Superar Superar Supurar Supurar Culpado 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 Nível 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 Operar 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 Planeta 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 Força 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 Resolver 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 Surpresa Surpresa Dinheiro Dinheiro Tartaruga Tartaruga Superar Superar Culpado Culpado Nível Nível Operar Operar Planeta Planeta Força Força Resolver Resolver Querida 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 Documento Documento Multiplicar 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 Mastigar 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 Efeito 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 Queimar 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 Impressionar 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 Depender 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 Senhor 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 Comparecer 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 Querida Querida Documento Documento Multiplicar Multiplicar Mastigar Mastigar Efeito Efeito Queimar Queimar Impressionar Impressionar Depender Depender Senhor Senhor Comparecer Comparecer Admit 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 Bate Bate Papo Quadra 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 Tentativa 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 Film Funcionários 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 Compra 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 Eltronics 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 Gosto 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 Justa 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 Admitem 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 Bate-papo Bate-papo Quadra Quadra Tentativa 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 Filme Filme Funcionários 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 Compra Compra Eltronics 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 Gosto 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 Justa Justa Riqueza 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 Grau 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 Paz 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 Entrar 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 Ativo 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 Sobrinho 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 Trimestre 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 Imenso Imenso Focum 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 Médico Médico Riqueza 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 Grau 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 Paz 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 Sobrinho, trimestre, trimestre, imenso, imenso, foco, foco, médico, medicum, montante, 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 defender, 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 propósito, 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 diretor, 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 em vez, em vez, em vez, em vez, compor, 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 vivo, 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 maconha, 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 cura, 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 prêmio, 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 montante, montante, defender, defender, propósito, propósito, diretor, diretor, vim, ayım, estou merece, em vez, em vez, em vez, compor, em vez, oposito, Vivo Vivo Maconha Maconha Cura Cura Prêmio Prêmio Vizinho 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 Rota 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 Real 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 Consiste 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 Difundido 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 Vásico 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 Despertar 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 Plusão 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 Ramo 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 Exemplo 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 Vizinho Vizinho Rota Rota Real Real Consiste 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 Difundido 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 Vásico Básico 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 Despertar 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 Pelação 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 Ramo 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 Exemplo 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 Alarme 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 Transmissão 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 TRANSPORTE 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 CONGELAR 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 LIQUIDO 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 FERVER 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 SOMA 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 MILITARS 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 CHURAR 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 COMPANHEIRO ALARME ALARME TRANSMISSÃO TRANSMISSÃO TRANSPORTE TRANSPORTE CITAR CONGELAR MORE COMPANHEIRO Líquido Líquido Ferver Ferver Soma Soma Militares Chorar Chorar Companheiro Companheiro Continuar 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 Costumeiro 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 Adiante 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 Libertir 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 Limitar 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 Possivelmente 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 Possivelmente. Paciente. 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 Difícil. 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 Anunciar. 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 Derrota. 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 Continuar. Continuar. Costumeiro. Costumeiro. Adiante. Adiante. Divertir. Divertir. Limitar. Limitar. Possivelmente. Possivelmente. Paciente. Paciente. Difícil. Difícil. Anunciar. Anunciar. Derrota. Derrota. Superior. 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 Inferiores. Tampa. 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 Impostar. 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 Falso. 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 Eumentar. 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 Reis. 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 Eletricum. 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 Comunidade. 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 Aza. 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 Herói. 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 Superior. Superior. Tampa. Tampa. Impostar. Impostar. Falso. Falso. Eumentar. Elementar. Raiz. Raiz. Elétricum. Elétricum. Comunidade. 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 Asa. Asa. Herói. Herói. Névoa. 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 Pertencer. 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 Rápido. 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 Selvagem. 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 Dentro. 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 Rápido. Marca. 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 Romântico. 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 Inundar. 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 Lama. 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 Útil. Lama. Pertencer Pertencer Rápido Rápido Selvagem Selvagem Dentro Marca Marca Romântico Romântico Inundar Inundar Lama Lama Util Util Arco 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 Compartilhar 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Elemento 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 e o aumento área 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 em dobro em dobro em dobro em dobro prembular 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 vela 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 folha 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 arco arco em vez de em vez de compartilhar 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 desenho animado desenho animado e o aumento elemento 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 área 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 em dobro em dobro Preambular Preambular Vela Vela Folha Folha Solta 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 Resposta 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 Frase 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 Contratar 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 Atrás 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 Promessa 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 Dobra 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 Recioso 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 Alegria 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 Solta Solta Resposta Resposta Frase Frase Contratar Contratar Quassar 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 Atrás Atrás Promessa 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 Dobra 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 Recioso 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 Alegria Alegria União 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 Exército 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 Registro 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 Durante 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 Lavandaria 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 Receber 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 Grosseiro 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 Porto 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 Tratar 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 Cotevelo 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 União União Exército 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 Registro 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 Durante 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 Lavandaria 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 Porto Tratar Tratar Cotevelo Cotevelo Advertir 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 Ponte 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 Tradição 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 Pessageiro 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 Vista 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 Cintura 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 Diminuir 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 TEMPESTADE 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 Vitória 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 Voto 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 Advertir Advertir Ponte Ponte Tradição Tradição Pessageiro Pessageiro Vista Vista Cintura Cintura Diminuir Diminuir Tempestade Tempestade Vitória Vitória Voto Voto O O O O O De repente De repente De repente De repente De repente De repente Afeiçoado Desaparecer 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 Célula 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 Internacional 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 A principal A principal A principal A principal Importante 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 Mês 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 Ganyar 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 ou ou de repente de repente afeiçoado afeiçoado desaparecer desaparecer célula célula internacional internacional a principal a principal importante importante mês mês ganhar ganhar oferta 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 aventura 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 cego 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 repolho 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 ansioso 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 Especialmente Vista 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 Palácio 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 Amizade 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 Oferta Oferta Aventura Aventura Cego Cego Repolho 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 Lista 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 Palácio Palácio Amizade Amizade Convidado 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 Acidente 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 Araia 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 Necessário 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 Servir 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 Equilibrar 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 Levantar 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 Casal 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 Escorregan 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 Fresco 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 Acidente 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 Areia Areia Necessário Necessário Servir 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 Equilibrar 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 Levantar Levantar Casal 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 Escorregan 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 Fresco Fresco Correja 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 Acertar, 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 nativo, 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 nativo. Desapontado, espero, espero, espero. Sibonec. Sibonec. Sibonete. Sibonete. Pote. 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 Fornecem. 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 Templo. 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 Guarda. 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 Terrível. Terrível. terrível acertar acertar nativo nativo desapontado desapontado espero espero sebonete sebonete pote pote fornecem fornecem templo templo guarda guarda exercício 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 prejuízo 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 limora 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Autor 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 Rezão 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 Contraste 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 Confortável 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 Assindo 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 Teto 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 Exercício Exercício Prejuízo Prejuízo Limora Limora Algum lugar Algum lugar Algum lugar Autor Autor Razão Razão Contraste Contraste Confortável 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 Aumentar. 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 Solto. 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 Capaz. 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 Capítulo. 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 Importar Memória 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 Esfregar 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 Comparar 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 Sotaque 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 Nomear Aumentar 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 Solto Capaz 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 Capítulo Capítulo Importar 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 Memória Memória Esfregar 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 Comparar 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 Sotaque Sotaque Nomear 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 Palco 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 A figura A figura A figura A figura Parece 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 Destruir-se 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 A aeronave A aeronave A aeronave A aeronave Vantagem 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 Adormecido 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 Conta 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 Entrada 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 Caminho. Palco. Palco. A figura. A figura. Parece. Parece. Destruir-se. Destruir-se. A aeronave. A aeronave. Vantagem. Vantagem. Adormecido. Adormecido. Conta. Conta. Entrada. Entrada. Caminho. Caminho. Campo. 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 Situação. 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 Latido. 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 Respiração. 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 Agulha. 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 Que vale a pena. 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 Completo. completo 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 lei 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 cansado 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 debicar 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 Campo Campo Situação Situação Latido Latido Respiração Agulha Agulha Que vale a pena? Que vale a pena? Completo Completo Lei Lei Cansado Cansado Dedicaz Dedicaz Perdoaz 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 Alma 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 É pesar Apesar 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 Complexo 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 Orar 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 Tarifa 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 Coção 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 Pista 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 Coe Coção 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 Luz Coht Coisés 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 CEBOLA PERDOAR PERDOAR ALMA ALMA APESAR APESAR COMPLEXO COMPLEXO ORAR ORAR TARIFA TARIFA COÇÃO COÇÃO PISTA PISTA CHÃO CHÃO SEBOLA CEBOLA FALTA 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 DIVIDIR 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 EM OUTRO LUGAR em outro lugar em outro lugar em outro lugar assim sendo assim sendo assim sendo assim sendo pipoto piloto 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 riomosar 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 introduzir 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 humor 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 trancar 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 período 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 falta falta dividir dividir em outro lugar em outro lugar assim sendo assim sendo piloto piloto rinçar 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 introduzir introduzir humor humor trancar 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 período 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 diário 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 acreditam 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 Bombear 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 Crescer 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 Especial 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 Suave 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 Pia 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 Expressar 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 Aldeia 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 Idiota 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 Diário Acreditam 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 Bombear 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 Crescer Acreditam Crescer Crescer Especial 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 Suave Especial 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 expressar aldeia idiota pressa 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 inventar 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 produzir 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 Próprio Sussurro 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 Nervoso 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 Joalheria 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 Prazer 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Tímido 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 Pressa Pressa Inventar Inventar Produzir Produzir Próprio Próprio Sussurro Sussurro Nervoso 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 Duas vezes. Tímido. Tímido. Ampla. 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 Pauzinho. 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 Repetir. 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 Como um ouro. Como um ouro. Como um ouro. Como um ouro. Inveja. 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 Campanha. 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 Alvorcer. 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 Síntuas. Cintuas. 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 Lacuna. 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 Borboleta. 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 Ampla. 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 Pauzinho. Pauzinho. Repetir. Repetir. Com um ouro. Com um ouro. Inveja. Inveja. Campanha. Campanha. Alvorcer. Alvorcer. Simples. Simples. Lacuna. Lacuna. Borboleta. Borboleta. Índice. 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 Pouco. 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 Provar Tiro 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 Devo 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Aceitar 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 Discutir 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 Cultar 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 Já 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 Índice Índice Pouco Pouco Provar 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 Tiro Tiro Devo 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 O suficiente O suficiente Aceitar Aceitar Discutir Discutir Cultar 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 Já 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 Engenar 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 Grampo 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 Importam 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 Guerra 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 Arrepender 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 Algozão 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 Algodão Objetivo 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 Física 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Resistente 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 Enganar Enganar Grampo Grampo Importam 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 Guerra Guerra Arrepender Arrepender Algodão 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 Objetivo 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 Física Física A não ser que A não ser que Resistente Resistente Vale 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 Deserto 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 Combustível 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 Colar 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 Mente 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 Solido 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 Comprimido 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 Função 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 Torre 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 Comércio 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 Val Val Deserto Deserto Combustível Combustível Clar Clar Mente Mente Sólido Solido Comprimido Comprimido Função Função Torre Torre Comércio 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 Variar 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 Junte-se 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 Amostra 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 Marinha 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Gigante 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 Aplique 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 Tigela 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 Poema 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 Depressivo 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 Variar Variar Junte-se Junte-se Amostra 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 Marinha 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 Em voz alta Em voz alta Gigante Gigante Aplique 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 Cru, 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 calma, calma. Osso, 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 pó, 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 pó. Aposta. 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 Complicado. 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 Relativo. 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 Segredo Estrutura Estrutura Semente 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 Cru Cru Calma Calma Osso Osso Pó Pó Aposta Aposta Complicado 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 Relativo Relativo Segredo 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 Estrutura Estrutura Semente 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 Brigo 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 Ervil Ervilha 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 Mordida 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 Imagem 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 Favort 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 Gerit 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 Talento 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 Exportar 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 Reparar 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 Revistan 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 Perigo Perigo Ervilha Ervilha Mordida 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 Imagem Imagem Favor 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 Gerir 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 Talento Talento Export Exportar 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 Reparar 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 Provistan Provistan Milhão 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 Ataque 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 cérebro 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 veia 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 tendencia 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 aço 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 Solgade 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 Educar 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 Prefeito 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 Vão 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 Milhão Milhão Ataque Ataque Cérebro Cérebro Bahia Bahia Tendência Tendência Aço 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 Solgade Solgade Aço 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 Perfeito. Vão. Vão. Dúzia. 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 Moeda. 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 Subir. 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 A fumaça. A fumaça. A fumaça. A fumaça. Linha. 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 Plano. 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 Resultado. 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 Comunicar. 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 Ocorrer. 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 Subir A fumaça A fumaça Linha Linha Plano Plano Resultado Resultado Comunicar Comunicar Ocorrer Ocorrer Chatear Chatear Temperatura 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 Região 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 Desenvolve 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 Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Pedir Amprestado Interesse 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 Ordem 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 Caridade 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 Voar 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 Experimentar 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 capacidade 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 temperatura temperatura região região desenvolve desenvolve pedir emprestado pedir emprestado interesse interesse ordem ordem caridade caridade voar voar experimentar experimentar capacidade capacidade descobrir 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 multidão 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 fêmea 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 jornal 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 Eleger Jurar 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 Amedrontar 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 Dor 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 Honesto 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 Milhares 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 Descobrir Descobrir Multidão Multidão Fêmea Fêmea Jornal 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 Eleger 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 Jurar 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 Amedrontar 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 Dor 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 Honesto 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 Melhores Melhores Melhor Corredor 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 Frente 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 Calor 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 Junção 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 A futuro A futuro Existir. 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 Graduado. 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 Bravo. 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 Lógico. 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 colheita 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 corredor corredor frente calor calor junção junção futuro futuro existir existir graduado 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 bravo 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 lógico lógico colheita colheita educado 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 poder 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 casamento Casamento Trovão 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 Orgulho 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 Esforço 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 Batida 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 Animado 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 Inteligente 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 Custo 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 Educado 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 Poder Poder Casamento 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 Trovão Trovão Orgulho Orgulho Comentário Do Inteligente Custo Custo Igual 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 Formato 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 Águia 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 Viver 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 Desastre 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 Secretário 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 Semiante 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 Murciaria 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 Paul Sobrinha 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 Igual Igual Formato Formato Águia Águia Viver Desastre Desastre Secretário Secretário Senhante Senhante Morciaria Morciaria Polo Polo Sobrinha Sobrinha Farinha 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 Função 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 Antepassado 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 Desperdício, 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 desperdício. Explicar, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Quadro, armação, partida, 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 partida. Partida, seu, 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 seu. Preparar, 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 preparar. Farinha, farinha, função, função. Antepassado, antepassado. Desperdício, desperdício. Desperdício, explicar, explicar. Preguiçoso, preguiçoso. Quadro, armação, quadro, armação. Partida, partida. Partida, seu, seu. Preparar, preparar. Certo, 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 certo. Liberdade, liberdade, liberdade. Remédio, 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 remédio. Suceder, suceder, suceder. Suceder, grosso, 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 grosso. Além. 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 Chefe. 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 de voz de voz de voz de voz de voz curso 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 exato 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 certo certo liberdade liberdade remédio remédio suceder suceder grosso grosso além além chefe chefe voz voz curso curso exato exato público 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 cancelar 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 salto 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 Classificação 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 Sentido 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 Garganta 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 Unidade 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 Machucar 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 Evitar 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 Refeição 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 Público Público Cancelar 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 Salto 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 Classificação Classificação Sentido 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 Machucar. Evitar. Evitar. Refeição. Refeição. Tecnologia. 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 Espalhar. 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 Cidadão. 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 Conjunto. 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 Conversação. 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 Charme. 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 Ninho. 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 Oficial. 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 Luta. 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 Violento. 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 Tecnologia. 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 Conjunto Conjunto Conversação Conversação Charme Charme Ninho Ninho Oficial Oficial Luta Luta Violento Violento Tubarão 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 Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Assim com a cabeça Vatalha 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 Natureza. Conter. 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 Exame. 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 Auxiliado. 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 Nota. 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 Salve. 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 Humano. 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 Tubarão. Tubarão. Acene com a cabeça. Acene com a cabeça. Batalha. Batalha. Natureza. Natureza. Conter. Conter. Exame. Exame. Auxiliado. Auxiliado. Nota. Nota. Salve. Salve. Humano. Humano. Conduzir. 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 Sempre que. Sempre que. Sempre que. Sempre que. Inferno. 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 Palestra. 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 Diligente. 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 Vários. 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 Acho. 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 Bastante. 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 Geração. 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 Local. 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 Local, local, conduzir, conduzir, sempre que, sempre que, inferno, inferno. Palestra, palestra, diligente, diligente, vários, vários, acho, acho, Bastante, 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 geração, geração, local, local, Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Independente 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 Hospedeiro 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 Médio 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 Faculdade 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 Experiência 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 sem 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 informar 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 derramar 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 lidar com lidar com lidar com lidar com lidar com confiar em confiar em independente independente hospedeiro hospedeiro médio médio faculdade 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 experiência experiência sem 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 enfim 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 entendi enfim ainda leste há leste a fede CONTUDO MINGAI DOENÇA 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 PRESENTE 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 RENDA 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 DESDE-A 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 SUJEITO 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 ESCOPO 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 CUMPRIMENTAR ERROR 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 CONTUDO CONTUDO NINGÉM 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 DOENÇA 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 PRESENTE 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 RENDA RENDA DESDE-A DESDE-A SUJEITO 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 ESCOPO 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 COMPRIMENTAR 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 ERROR ERROR CORAZEM 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 ALTURA 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 Perfeito 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 Provável 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 Hábito 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 Aguentar 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 Massivo 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 Tor 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 Morango 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 Prata 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 Coragem 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 Altura Altura Perfeito 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 Prefeito Provável Provável Hábito Hábito Aguentar Aguentar Massivo Massivo Tor Tor Morango Morango Prata Prata Entre 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 Envergonhável 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 Relaxar Relaxar Surdo 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 Retorna 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 Elogio 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 Unha 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 Maçante 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 Abaixo 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 Diabo 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 Entre Entre Envergonhado 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 Relaxar 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 Surdo Surdo Retorna 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 Elogio 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 Unha 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 Maçante 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 Abaixo 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 Diabo 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 Gesto 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 Empréstimo 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 Altamente 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 Incentivar 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 Solteiro 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 Breve 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 Seguro 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 Excitar 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 Acontecer 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 Aluno 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 Gesto 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 Empréstimo Empréstimo Altamente Altamente Incentivar 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 Seguro Excitar Excitar Acontecer Acontecer Aluno Aluno Honra 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 Antigo 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 Sério 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 Poluir 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 Seguro 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 Enquanto 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 Consultório 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 Estrangeiro-me Outro-me Outro-me Relatório 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 Honra Antigo Antigo Sério Poluir Poluir Século Século Enquanto Enquanto Consultório Consultório Estrangeiro Estrangeiro Outro-me Outro-me Relatório Relatório Ancho 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 Costa 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 Posada 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 Pipa 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 Personagem 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 De fato De fato De fato De fato C C Se 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 Contra 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 Troca 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 Mensagem 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 Anjos Anjos Costa Costa Pousada Pousada Pipa Pipa Personagem Personagem De fato De fato C C Contra Contra Troque Troca Mensagem Mensagem Ampl 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 Principio 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 Março 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 Greve 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 Pálido 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 Língua 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 Aconselhar 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 Medo 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 Personalizadas 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 Convite Amplo Amplo Princípio Março Março Greve Greve Pálido Pálido Língua Língua Aconselhar Aconselhar Medo Medo Personalizadas Personalizadas Convite Convite Problema Provelema 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 Grande 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 Lá 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 Momento 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 Cunitaz 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 prisão buraco 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 superfície 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 músculo 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 musculo indentar 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 problema problema grande 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 lá lá momento momento cunetar cunetar prisão prisão buraco 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 superfície 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 musculo 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 indentar 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 editar 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 Comprimento 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 Brilho 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 Manga 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 Avise prévio Avise prévio Avise prévio Obedecer 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 Imposto 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 Carpinteiro 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 Concentrado 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 Evitar Evitar Permanecer Permanecer Comprimento 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 Brilho Brilho Manga Manga Avise Prévio Avise Prévio Obedecer Obedecer Imposto Imposto Carpinteiro Carpinteiro Concentrado Concentrado Tribunal 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Picante 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 Ferro 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 Difícilmente 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 Comum 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 Possível 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 Fundo 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 Padronizar 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 Raramente 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 Tribunal 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 Além disso Além disso Picante Picante Ferro 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 Dificilmente 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 Comum 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 Possível Canção Possível Possível Pocant bed Possível Pocantar Possível Fundo 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 Pocantar mentira corrigir corrigir penir 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 golpe 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 trabalho 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 tal 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 sete 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 redação carvão 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 providenciar 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 mentira mentira Crisir Crisir Tenir Tenir Golpe Golpe Trabalho Trabalho Tal Tal Exceto Exceto Redação Redação Carvão Carvão Providenciar Providenciar Montanha 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 Fechares 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 Prática 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 Conveniente 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 Decidir 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 Empresa 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 Silêncio 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 Escalar 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 Ansioso 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 Montanha Montanha Fechar Fechar Prática Prática Examinar Examinar Conveniente Conveniente Decidir Decidir Empresa 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 Silêncio 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 Escalar 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 Coisa 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 De Várias De Várias De Várias Academia 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 Respeito 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 Fronteira Excelente 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 Relação 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 Competir 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 Polo 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 Imagina 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 Coisa Coisa De várias De várias Academia Academia Respeito Respeito Fronteira Fronteira Excelente Excelente Relação Relação Competir Competir Polo 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 Imagina Imagina Forma 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 Previsão 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 Capitão 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 Reduzir 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 Alvo 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Angulo Ângulo 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 Nem 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 Dobrar 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 Febre 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 Forma Forma Previsão Previsão Capitão Reduzir Reduzir Elvo Elvo Arma de Fogo Arma de Fogo Ângulo Ângulo Nem Nem Dobrar Dobrar Febre Febre Concurso 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 Ilha 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 Verdade 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 Recuperar 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 Habilidade 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 Em Linha Rita 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 Diferente 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 Tesouro 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 Por Pouco Por Pouco Por Pouco Por Pouco Por Pouco Vista Pista Concurso Ilha Verdade Recuperar Habilidade Em Linha Rita Em Linha Rita Diferente Diferente Tesouro Tesouro Por Pouco Por Pouco Vista Vista Proteger 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 Dicionário DICIONÁRIO ENVOLVER PRISÃO MENÇÃO 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 GRITAR 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 CLIENTES 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 TRIGO 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 PRESSIONE PRESSIONE Pressione, 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 cruz, 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 proteger. Dicionário, dicionário, envolver, envolver, visão, visão, menção. Gritar, gritar. Cliente, cliente, trigo, trigo. Pressione, 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 cruz, cruz. Júnior, júnior, júnior. Cartaira, cartaira, cartaira. Considerar, considerar, considerar. Instante, instante. Instante, instante. Conquistar, conquistar. Conquistar, conquistar. Entirar, entirar. Entirar, entirar. Menor. 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 Molhado. Ellen! Propriedade. 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 Acima, 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 júnior, júnior, carteira, carteira. Considerar, considerar, instante, instante, conquistar, conquistar, enterrar, enterrar, menores, menores, molhado, molhado, propriedade, propriedade, acima, acima, plena, 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 plena. Um negócio, um negócio, um negócio, um negócio, falhou. Falhou, falhou, falhou. Cheveiro 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 Excavação 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 Sombra 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 Sangue 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 Maravilha 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 Vaso 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 Estômago 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 Pena Pena Um negócio Um negócio Falhou Falhou Cheveiro Cheveiro Escavação Escavação Sombra Sombra Sangue Sangue Maravilha Maravilha Vazo Vazo Estômago Estômago Apertar 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 Louco Louco Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Travesseiro 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 Movimento 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 Ordenar 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 Descrever 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 Leve 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 Dúvida 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 Amarbo 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 Apertar 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 Louco Louco Muito pequeno Muito pequeno Travesseiro 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 Descrever Leve Leve Dúvida Dúvida Amarbo Amarbo Valor 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 Estranho 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 Torção 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 Orgulhoso 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 Ferramenta 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 Universidade 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 Rocha 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 Nho 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 Em 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 Lançar 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 Valor Valor Estranho Estranho Torção Torção Orgulhoso Orgulhoso Ferramenta Ferramenta Universidade Universidade Rocha Rocha Nenhum Nenhum Em Em Lançar Lançar Sociedade 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 Embrulho 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 Morto 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 Maneira 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 Forno 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 Andorinha 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 Castelo 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 Preço 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 Selecionar 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 Guache 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 Sociedade Sociedade Embrulho Embrulho Morto Morto Maneira Maneira Forno Forno Andorinha Andorinha Castelo Castelo Presto Preço Selecionar 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 Guache 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 Confundir 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 Ponto. Perda. 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 Muito. 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 Perceber. 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 Peça. 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 Estúpido. 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 Espaço. 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 Evento. 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 Desajo. 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 Confundir. Confundir. Ponto. Ponto. Perda. Perda. Muito. 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 Perceber. Perceber. Peça. Peça. Estúpido. 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 Espaço. 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 Evento. Evento. Desajo. Desajo. Tarefa 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 Realizar 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 Patrão 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 Inseto 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 Cadeia 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 Ladra-o 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 Perdão 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 Viagem 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 Salário 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 Fortuna 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 Tarefa Tarefa Realizar Realizar Patrão Patrão Inseto Cadeia Cadeia Ladra-o Ladra-o Perdão Perdão Viagem Viagem Salário Salário Fortuna Através 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 A floresta Droga 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 Preferir 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 Fundição 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 Média 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 Mistério 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 Significar 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 Contato 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 Truque 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 Através Através A floresta A floresta Droga Droga Preferir Preferir Fundição Fundição Média Média Mistério Mistério Significar 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 Contato Contato Truque Truque De acordo Com De acordo Com De acordo Com De acordo Com Extensão 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 Sessão 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 Departamento 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 Adulto 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 Perder-se 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 Escriturário 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 Circa 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 Clima 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 Arma 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 Extensão Sessão 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 Departamento Departamento Adulto 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 Perder-se 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 Escriturário Escriturário Circa 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 Cerca Circa Circa Clima 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 Arma Arma Prazo 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 Pelo 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 Curioso 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 Lembrar 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 Vergonha 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 Remover 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 Tender 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 Abvençoe 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 Fio 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 Reunir 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 Prazo Prazo Pelo Pelo Curioso Curioso Lembrar Lembrar Vergonha Vergonha Remover Remover Tender Tender Abençoe Abençoe Fio Fio Reunir 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 Azidar 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 Romance 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 Mobília 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 Borracha 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 Geral 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 Dorido 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 Nação 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 Aceita 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Consertar Consertar Azidar 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 Romance 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 Mobília Mobília Borracha 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 Dorido Nação 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 Aceita Aceita Que diz respeito Que diz respeito Fábrica 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 Fluxo 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 Arrumado 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 Corrida 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 Rastrear 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 Deveria 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 Masculino Sabedoria 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 Balanço 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 Inferior 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 Fábrica 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 Fluxo Fluxo Arrumado 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 Corrida 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 Rastrear Rastrear Deveria 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 Masculino Masculino Sabedoria Sabedoria Balanço 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 Inferior 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 Exibição 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 Isvisão Isvisão Oceano 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 Segue 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 Criu 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 Facto 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 Nos 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 Uniform 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 Senior Senior Escravo 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 Coline Coline Colini Colina 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 Isvisão 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 Oceano Oceano. Oceano. Segue. Segue. Criu. Criu. Facto. Facto. Nós. Nós. Uniforme. Uniforme. Senior. Senior. Escravo. 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 Colina. Colina. yer. �� recherche. Escravo. 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 Entravo. Escravo. Escravo. O que é isso?